Olha isso aqui, gente. Especulações sobre o retorno de Johnny Depp e Piratas do Caribe 6. Será, gente? Eu tenho opiniões controversas sobre isso. Eu entendo o Johnny Depp não voltar. Tipo assim, a Disney me largou de lado quando eu mais precisei, a Amber Heard me acusou e a Disney simplesmente me demitiu e tal, me virou a cara. Aí ele falou assim, nem se a Disney me oferecesse 300 milhões de dólares, eu não faria um filme. Então, assim, eu entendo dele ter o orgulho dele e falar assim, vai tomar no cu, Disney. Mas eu também amaria se ele voltasse. Está entendendo? Eu também, no fundo, eu falo assim, volta, Johnny Depp. Eu te entendo, Johnny Depp, você não voltar. Mas volta, Johnny Depp. Eu fico com aquela sensação mista no coração. Ai, Johnny Depp, maravilhoso. Disney cogita trazer de volta o carismático ator, mas com uma surpresa no roteiro. Ai, meu Deus, vamos ver a surpresa. Os amantes da franquia Piratas do Caribe, deixa eu ver só até que foto vai. Até a 18. Os amantes da franquia Piratas do Caribe podem ter razões para celebrar, já que boatos recentes sugerem que a Disney está ponderando a possibilidade de reintegrar. Mas aí você tem que saber se o Johnny Depp quer, né? A Disney vai querer? Vai, ele vai querer? Se eu sou o Johnny Depp... O Johnny Depp tem mais de 400 milhões de dólares no banco. Fora a propriedade, o Johnny Depp comprou uma ilha. Tem uma ilha documentada, um documento dele. O homem não precisa de dinheiro, é porque ele ama mesmo fazer filme. Ele ama. Se eu sou o Johnny Depp, eu não voltaria. Ah, quando eu estou certa, eu sou orgulhosa, gente. Eu tenho até que mudar isso em mim. Sou orgulhosa. Mas eu, como fã, quero que ele volte. Entendeu? Ó, reintegrar Johnny Depp ao elenco do sexto filme da saga. Contudo, há um porém. O ator retornaria apenas em um papel. Ah, então vai tomar no rabo. Não, então não volta, Johnny Depp. Então não volta. Em vez de, sei lá, como adorado o Capitão Jack Sparrow. Ah, para ele ser coadjuvante? Ah, não volta não, Johnny Depp. Não volta não. Não, não volta não. Não, o que é isso, gente? Vê se o Johnny Depp... Não, eu, hein? Você está louco. Ó, controvérsia da emissão de Depp. Depp brilhou em cinco filmes de Piratas do Caribe, antes de ser desligado pela Disney, em virtude, desculpa, de acusações feitas por sua ex-esposa, Amber Heard. Recentemente, o ator emergiu triunfante em uma ação de difamação contra Heard, restaurando sua reputação perante o público. Esse desfecho desencadeou uma intensa mobilização dos fãs, clamando o retorno de Depp como icônico pirata. Ó, aqui, ó, continuando aqui. No entanto, essas especulações colidem com rumores prévios de que a franquia passaria por uma reformulação, dessa vez com uma protagonista feminina. Gente, isso aqui é tão ridículo. Eu já falei em outros vídeos, mas graças a Deus, tanta gente chegando nova no canal. Já se inscreveu no canal? Se inscreve, gente. É ridículo você ter uma mulher com um protagonista, porque no seu próprio filme, Disney, a primeira cena do primeiro filme, primeira cena, é o cara falando assim, não, não é legal ter uma mulher a bordo, porque as mulheres dão azar. As mulheres dão azar. Não, as mulheres não dão azar em navios. Mas a história se passa em 1700 e caralhada, gente. Eles acreditavam nisso. Então, a própria história do seu filme, como que um monte de pirata, que era machista, os caras eram machistas, eles vão obedecer uma mulher, gente? Ô, meu pai, gente. Ai, eu passo mal. Como é que eles vão obedecer uma mulher se eles acham que a mulher dá azar no navio? Ela dá azar, mas eu vou obedecer, baixar a cabeça, porque ela é uma feministinha e 1700... É uma piada! Eles querem fazer esse negócio para a gente levar a sério, mas é uma piada! É uma piada! Igual lá o The Last of Us, a cena dos morangos. Ai, que sexy! Não ficou sexy, ficou engraçado. Nem se fosse um casal hétero, entendeu? Ficou ridícula a cena dos moranguinhos. Aqui, a mulher mandar no cara em 1700? Isso é ridículo! Ele não existe! É ilógico isso! Vê se um homem de 1700 ia aceitar ser mandado por uma mulher! Gente! Segundo o Scopa de Hollywood, Daniel Ritma, a Disney estaria avaliando a possibilidade de retegar a Jeff ao elenco, porém, somente em um papel secundário. Ah, então, Johnny Depp, precisa não. Em contraste com o habitualmente central Capitão Jack Sparrow. Desculpa, Jack Sparrow. Capitão Jack Sparrow. Um meio termo aceitável. Embora nada tenha sido oficializado, não seria um choque se Depp retornar. Não, agora eu não quero que ele retorne. Agora eu não quero. Eu mudei de ideia. Ainda que de maneira restrita, enquanto a Disney pode almejar avançar com novos protagonistas, a inclusão... Inclusão. O cara é o dono do filme. O cara é o filme. Você fala Piratas do Caribe, você lembra do navio, Pérola Negra? Você lembra do Capitão Jack Sparrow, né? A inclusão, porque tem que incluir, né? Como cojuvante, ou até mesmo a participação especial, poderia ser encarada como uma solução. Que solução, gente? O que é isso? Mas não dá. Afinal, inúmeros fãs proclamaram nas mídias sociais que bocoitariam qualquer novo filme de Piratas do Caribe que não contassem com a... Mas eu acho pior ele ser cojuvante. Acho pior, mais humilhante ele ser cojuvante do que ele não estar no filme. Gente, o filme é... Você pode trocar o nome Piratas do Caribe por Capitão... Desculpa. Capitão Jack Sparrow? Que é a mesma coisa. A questão de aceitação do ator permanece à dúvida se o próprio ator toparia a proposta. Não aceita, Johnny Depp. Não aceita. Durante o julgamento, Depp declarou se sentir traído pela... Óbvio, né? Pela Disney. Devido à sua demissão e afirmou que não estaria inclinada a colaborar novamente com o estúdio. Nem mesmo se ele propusesse 300 milhões de dólares e 1 milhão de alpacas. Esse é o dia do filme, né? Todavia, é concebível que ele reconsidere. Agora que a disputa judicial chegou ao fim e sua carreira está se reerguendo. É, mas ninguém estava na pele dele, né? Agora que está tudo bem? Agora que ele conseguiu provar? Ó! No suor? Não, agora eu não quero. Agora eu que não quero. Agora que a Disney está na pior e ele está elevado? Não quero não, Disney. Você quer a minha presença para elevar o seu filme? Não. A ironia da indústria cinematográfica. Enquanto esperamos por uma validação oficial, é impossível ignorar a ironia da conjuntura. Hollywood, renomada por sua cultura woke e politicamente correta, aparenta estar propensa a conceder uma nova oportunidade à DEP. Nossa! Oportunidade! A despeito das imputações de tal. Será que a indústria cinematográfica finalmente está se dando conta de que o público preza mais o talento e o magnetismo de um ator do que as controvérsias pessoais? Não, mas se ele tivesse feito mesmo tudo que o Campbell Hurd falou, nossa, ele me arrastou por caco de vidro. Aí tem uma foto dela no dia anterior, no dia posterior, com o vestido com as costas tudo de fora. Então, assim, se ele tivesse feito mesmo, tudo bem, não quero mais ver filme dele, mas foi mais que comprovado que ele não fez, né? Ela fez contra ele. E sabe o que eu acho interessante? Ela fez contra ele, eles se separaram, ele ainda pagou sete milhões de dólares para ela, cinquenta mil por mês de pensão, e ele ia ficar quieto, sendo que ele sofreu. Ela decepou o dedo dele. Ela que maltratou psicologicamente ele. E ele ia ficar quieto. Ele ia ficar quieto. Mesmo que ele sofreu, mas como ela denunciou ele à toa, aí ele foi lá e expôs os áudios e tudo, né? Mas ele ia ficar quieto. Agora, você que é uma mulher separada, eu quero conversar com você que é uma mulher separada. A Amber Heard se separou do Johnny Depp. Ela ganhou sete milhões de dólares e ela ganhava cinquenta mil dólares por mês. Tá bom, não? Tem mulher que separa aí e não consegue nem a pensão do filho? O cara não paga. Não tá bom, não, Amber Heard. Fora que é nova, bonita, tava no auge, tava fazendo Aquaman, podia ter tudo pra crescer em Hollywood, né? Mas tava pouco pra ela. Mulheres que são separadas, vocês iam ficar insatisfeitas se separasse de um homem e ganhasse isso? Ah, gente, pelo amor de Deus, hein? Cadê? Onde é que eu tô aqui? Ah, tá, 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 tá. Ou será que a Disney está meramente tentando capitalizar sobre a popularidade de Depp para turbinar a bilheteria? A Disney agora quer usar o Depp, né? Porque o mundo dá voltas, né? O mundo é uma roda gigante. Onde o Depp tava aqui e a Disney tava aqui. Agora virou, né? O mundo é uma roda gigante. O dia você tá embaixo, o dia você tá em cima, né? Independentemente do resultado, uma certeza prevalece. Os adoradores de Piratas do Caribe estão sedentos para testemunhar o retorno triunfal do Capitão Jack Sparrow. Ainda que seja... Não! Nem que seja coadjuvante. Eu prefiro que ele não esteja no filme. Porque ele é o Capitão Jack Sparrow. Ele não tem que ser coadjuvante, não. O Johnny Depp que fez esse filme, gente, tudo bem que o primeiro é maravilhoso, o roteiro, mas sem o Johnny Depp? O Johnny Depp que criou o personagem, ele é o filme... Coadjuvante é o caralho. Não, eu prefiro que ele não esteja no filme. Afinal, como diria o próprio personagem, não é a quantidade de tempo que você tem, é o que você escolhe fazer com ele. Não concordo. Prefiro que ele não esteja. Porque vai ser um filme lacrador, vai ser um filme de merda. Jack Sparrow não merece estar num filme de merda. Entendeu? À medida que os rumores sobre o aguardado sexto filme de Piratas ganham força, os fãs se veem diante de uma mistura de empolgação e certeza. A perspectiva de ver Johnny Depp retornar como inesquecível Capitão Jack... Eu gostei que toda vez foi o Capitão, né? Mesmo que em um papel reduzido, é suficiente para despertar a curiosidade. A mim, não. Resta saber se a Disney está realmente disposta a dar esse passo e se o próprio ator abraçaria a oportunidade. Oportunidade, gente. Como se ele estivesse precisando da Disney hoje, não. Enquanto aguardamos por resposta, só não respecular e torcer para que, no final das contas, a mágica e a diversão se tornaram a franquia e o fenômeno global sejam preservadas. Afinal, como bem sabem os fãs, o verdadeiro tesouro de pirata sempre foi a jornada e não o destino. Bonito, né? Terminar com essa mensagem aqui, mas eu não concordo, não. Eu prefiro que ele não esteja no filme. Eu prefiro que ele não esteja no filme. Não, mas aí... Mas as sereias, eu estou falando da Capitã. Não existe, gente. Não existe. Jeff Bueno, eu não voltaria para que me desse as costas. Prezo o perdão. Mas não somos palhaços. Exatamente, você pode até perdoar. Vai ficar juntinho? Ficar com aquela empresa que te descartou no momento que você mais precisou? Não. Não. Henrique, Jack Sparrow vai ser feito de picadinho pela Barbie Pirata. É, é. Mas não é o filme da Mago Robb. A Mago Robb já caiu fora, né? Marcelo, acho que a Disney virou uma EA dos cinemas. Acho que ela deveria terceirizar suas obras se quiser mudar alguma coisa. Ou tirar os lacradores, né? Não é? Ai, ai. Eu fiquei chocada com os dentes. É, os dentes dele estão tudo podes, né? Porque fuma igual capivara também, né? É capivara que a gente fala? Caiposa, sei lá, capivara. Mas ele é milionário, né? Não tinha que ter aqueles dentes, não, né? Nossa Senhora. Ó, Lula Molusco, Pentáculos. Mas eles tiram mulheres inspiradas na vida real. Tá, mas o mundo do Jack Sparrow. Eles falaram, a primeira cena do primeiro filme, mulheres dão azar no navio. Então, eles... Como é que aqueles homens daquele mundo, daquela história, daquele mundo, vai obedecer mulheres? Se eles acham que as mulheres dão azar. Eles não gostam que mulheres estejam no navio porque elas dão azar. Aí, eles vão ser mandados por elas? Gente, não tem lógica. Não tem lógica. Entendeu? Ai, ai. A BCD. Não tinha nem princesa líder. Dura que dizia... Cof, cof, né? Quem dirá pirata feminina. Menina, né? Eric Dreven. Concordo, viu? Olha o corvo aí, ó. Infelizmente, acho muito difícil a Disney voltar a ser como era. Eu também acho. Também acho difícil eles voltarem atrás. Prefere continuar perdendo dinheiro do que voltar atrás. Eu também acho. Mas eu acho que... Eu acho que ainda a gente vai piorar pra melhorar. Eu acho que isso vai mudar um dia. porque o pessoal já tá vendo já. Entendeu? Uai, quer mais que o Superman e o elenco todo se parece com os quadrinhos? Eles estão pegando... Até o ruivo. Tem um personagem ruivo nos quadrinhos que é um ruivo na vida real. Né? Então, nesse caso, não posso discordar. Não é, Lula. É no mundo do Piratas do Caribe que eu tô falando, né? Mas eu já fiz. O primeiro eu fiz. O primeiro tem filme Pipoquinha. Tá bom? Nossa, era aquela cadeira desconfortável. Olha ele aqui. A Lula que nunca vem, né? Olha ele aqui. Olha que gadona. Olha só que goida. Tá grávida não, gente? É porque come mesmo. Come mesmo. Tá grávida não.